A importância da celebração do Dia Mundial da Migração do Peixe, da água doce e não só só a água doce também no rio. E para chamar a atenção à população mundial de que essas espécies migratórias estão em via de expulsão. O Rio de Janeiro nunca tem piso no mar, nos rios, significa que a segurança alimentar está comprometida. Eu comando, por exemplo, nós celebramos esse evento para chamar a atenção à população mundial de cuidar dos rios, porque o lema desse ano é ligar peixe, rios e homens. Então isso mostra como realmente é um peixe essencial para a nossa alimentação. Eu comando, por exemplo, tomar cuidado para proteger esse ecossistema, por exemplo, onde é que o peixe está vivendo. Outro dia tem um problema ambiental. Dinta porra tarraf, vai fumar peixe. E dinta que se o comando, tarraf tem grande importância, porque ele tem maturidade de peixe. Ele tem que se desenvolver, ele tem que se crescer, ele tem que se apoiar, ele tem que se apoiar. Então, eu acabo com o tarraf, que significa que eu acabo com a vida dessas espécies migratórias. O comando, por exemplo, não me esteja chamar a atenção à população de cuidar dos rios, para poder reforçar a consciência ambiental e proteger essa espécie. Segundo a declaração do encarregado do programa, falando como a Lagoa da Cufada tinha grandes ventanas, que hoje um dia só vai ver que lagoa não tem nem uma ventana que tem mais ou menos um quilo. Então isso significa que o comando está ameaçado. O comando, por exemplo, deve fazer esforço para poder proteger aquela lagoa para o bem da humanidade. Cuidado para vir ao mar, não pescadores, às vezes utilizando redes de monofilamento, que a hora que se sapar fica no fundo do mar e na pesca, sem utilidade. Então, o comando, por exemplo, deve aconselhar também, sensibilizar os pescadores, no sentido de substituir a arte de pesca para que é a arte mais biodegradável. E também pode utilizar malha e assim como é aconselhável. Na regra de pesca, pisca nunca capaz de piscar. Essa é uma formação também muito importante para pescadores e também para os próprios jornalistas. comando, por exemplo, e criar aqui tipo de malhas, malha de 25, 30, 35, estenta, exatamente. Agora está a apanhar o que pisca chega para dois ou três ou quatro dias. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com